Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que está na Casa do Trabalhador, e o Albert chega com as vagas disponíveis prestes segunda-feira, Albert. Como que a gente começa a semana? Tem muitas vagas disponíveis aí na Casa do Trabalhador? Bom dia! Bom dia, Ana! Bom dia pra você que tá acompanhando o RCN Notícias mais uma vez. Olha, são 115 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho, viu? Mas é o seguinte, a Casa do Trabalhador não tá funcionando nem hoje, nem terça e nem quarta, retorna só na quinta-feira, em razão aí aos periados dessa semana de visão de Estado, de distribuidor público e por aí vai. Mas deixa eu passar pra você que tá aí acompanhando o nosso telejornal, as oportunidades que tem hoje, ó. Ajudante de açougueiro, duas vagas, tem também ajudante de carga e descarga e mercadoria, são oito oportunidades, ajudante de carvoaria, dez, ajudante de obra, cinco, armador de ferragens na construção civil, cinco oportunidades, auxiliar administrativo, são dez oportunidades, auxiliar técnico florestal, dez também, instalador de estação de TV, sete vagas, motorista carreteiro, seis, pedreiro, cinco, e repositor em supermercados, cinco vagas. Olha, a Casa do Trabalhador fica aqui na rua Munir Tomé, número oitenta e seis, no centro, mas lembrando, ela só abre na quinta-feira. Pode fazer o agendamento também, tá? A Fontrab disponibiliza aí pros trabalhadores aqui de Trasagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores. Com esse recurso aí, o trabalhador não precisa acordar cedo pra pegar fila, né? Pra retirar aí a sua oportunidade e é só você pegar a senha de atendimento e você vai ser atendido com hora marcada. Então, ó, são cento e quinze oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho, é só procurar, escolher a sua vaga e aguardar. Ana Cristina, eu volto com você.